Hum, todo dia é ano novo, todo dia é hora de recomeçar, é hora de acreditar que você pode fazer mais e melhor, é hora de acreditar que você pode perdoar, ter fé, fazer diferente, todo dia é ano novo, é sempre hora de acreditar que somos iguais e premiados, de sorrir, que apesar de tudo a gente pode ser feliz, é hora de viver a oportunidade de dar um abraço em quem se ama, é hora de pensar novo e de sonhar, é hora de fazer o bem, de pensar no bem que só o bem vai te fazer vencer, como disse um bom coração, você não pode mudar o passado, mas pode fazer um novo recomeço, Então acredite, recomece e sonhe, faça a partir de agora um super recomeço, tenha um super ano novo, Bloco Social!